Quais são as principais resistências que o Bitcoin precisa romper para ir em direção à Lua? Eu vou falar para vocês sobre isso porque alguém tem que fazer o trabalho sujo, né, pessoal? Vejo ninguém comentando sobre isso aí no YouTube, nenhum analista. Então vamos olhar aqui porque essas aqui são as zonas que eu quero mostrar para vocês que vocês têm que prestar atenção aí. Que o Bitcoin começando a romper, pessoal, não vai ter o que segurar aí o preço, tá bom? Então vamos falar sobre isso. Não esqueça de deixar o like, pessoal. Isso é muito importante porque me motiva a fazer cada vez mais conteúdos, tá? Realmente, para mim aqui, ó, o vídeo de ontem teve muito poucos likes, duas mil visualizações. Isso aqui não me motiva nem um pouco a fazer. Hoje eu não quis nem fazer conteúdo aqui, tá? Mas eu vou fazer conteúdo para vocês aqui sobre essa resistência que eu acho importante, tá bom? Mas fiquei sem vontade de atualizar aqui para vocês honestamente aqui as regiões importantes aqui no curto prazo porque isso aqui não dá visualização, tá bom, pessoal? Então comente para mim o que você quer que eu faça aqui, o que você quer que eu fale, o que você quer que eu fale do sub-dog, o que você quer que eu fale sobre as shitcoins, o que vocês querem que eu faça aqui, tá? Porque eu vejo que vocês não gostam dessas análises um pouco muito detalhadas aqui. Se você gosta e quer que eu continue fazendo dessa forma, deixe seu like, deixe seu comentário, as suas sugestões também para mim são muito importantes para aprimorar aqui os conteúdos do canal, tá bom? Mas realmente o feedback de vocês ali nos vídeos, os comentários, os likes, para mim motiva a fazer cada vez mais conteúdos, tá bom, pessoal? Então apoie aí que isso é bem importante, beleza? Se não, vou começar a falar sobre Shiba, Dog aqui, vocês já viram o que vai acontecer, né? Mas não me façam fazer isso, pelo amor de Deus. Beleza? Vamos lá. Pessoal, seguinte, quais são as resistências que são importantes aqui para o Bitcoin? Vamos lá. Algumas eu venho comentando vocês aí recentemente, e eu já comentei sobre todas elas, tá? Mas eu vou passar aqui que são importantes, porque acho que algumas pessoas não viram, acho que muita gente chega no canal, e acho que esse é um problema aqui do canal, o pessoal vem como turista no canal, olha um vídeo só, não viu os últimos dois, três vídeos, e não pega o fio da meada no Bitcoin. Quem assistiu todos os dias nos conteúdos aqui, tem certeza que está entendendo exatamente o que aconteceu com o Bitcoin, os suportes, por que a gente está comprando aqui nessa região, por que a zona é interessante, tudo isso aqui explicado, dessa região aqui que a gente perdeu os suportes aqui, tudo falado para vocês passo a passo, pessoal, tá? Bitcoin, quando perdeu o suporte, eu falei, pessoal, vamos lá para o 53, Bitcoin foi lá, aqui é a região de compra, fiquei desesperado falando para vocês comprarem aqui agora o Bitcoin. Então, é importante que vocês assistam todos os conteúdos do canal, tá bom? Mas eu vou passar aqui esses pontos importantes, porque eu acho que tem muito turista que chega aí, e não está ligado ao que está acontecendo, tá? Então, primeiras resistências que a gente tem aqui para o Bitcoin, é a região que o primeiro que o Bitcoin está testando aqui agora, vou mostrar para vocês, que é essa zona de open interest aqui, olha. Essa zona aqui, temos um open interest forte nessa região aqui, pessoal, olha, até a zona dos 61, 800 dólares, temos uma forte zona de open interest aqui do Bitcoin, tá? Se você não sabe que o open interest está perdido, recomendo você estudar, tem conteúdo para os membros do canal, por enquanto está muito barato, aproveita aí, porque essa é outra coisa que eu vou ter que mudar também, tá, pessoal? Provavelmente os conteúdos para os membros vão ser modificados aí, porque a forma que está aí não está funcionando muito bem, então talvez esses conteúdos não fiquem disponíveis mais para os membros como está hoje, tá? Aproveita para estudar, tá bom? Então, olha só, aqui é uma zona importantíssima de open interest, beleza? E olha aqui também, no high block, é outra ferramenta que eu conselho vocês a utilizarem bastante, que faz um mapa aqui da zona de open interest que teve mais abertura aqui de contratos, a zona que a gente teve mais abertura, pessoal, é a região dos 61, 800, tá? Então, no curto prazo, eu diria que 6,800, Bitcoin conseguindo romper isso aqui, vai ser muito bullish, tá? Eu acho que a gente não segura aqui na região dos 64, 65, tá bom? Isso aqui não é uma zona forte de resistência, a existência está aqui nos 61.800 dólares, tá bom? Então, o que esse indicador aqui mostra para vocês, primeiro, aqui é a zona de open interest grande, que a gente foi short de presa, rompemos para baixo aqui, virou resistência, olha só como o preço faz aqui, a gente rompe e vira baixo nessa zona, deixa a galera presa, e o preço vai corrigindo até estopar e liquidar a galera, e depois volta a subir, é assim como o mercado funciona, tá? Se você não entende como o mercado se move, é basicamente isso, e todos os conteúdos para os membros, no treinamento que eu tenho ali, explica tudo isso aí de detalhado para você entender, tá? Se você ficar olhando média, não sei o que, não, só para a bozeira, pessoal, tá? Aqui explica tudo para vocês. Então, essa zona aqui agora, se o Bitcoin romper, mostra que, opa, essa galera ficou presa por aqui, já foi liquidada aqui embaixo, estamos preparados para romper essas máximas aqui, tá bom? Eu acho que a região dos 65 aqui não vai ser uma zona forte de resistência, talvez podemos ter uma resistência no curto prazo aqui, se esse rompimento continuar, confirmar realmente aqui, está com o cara que vai confirmar no curto prazo aqui nesse momento, mas a gente pode, por exemplo, aqui, ó, existe a possibilidade, tá, pessoal? Cuidado aí, tá? Inclusive, uma divergência aqui no RSI e tal, cuidado com isso aqui, tá bom? A gente pode ainda reverter, né? Porque isso é uma resistência importante, e, mas caso o Bitcoin rompa isso aqui, ó, a gente pode fazer aqui, bater aqui nessa região, voltar, montar o suporte e fazer o rompimento para cá, por exemplo, tá? Isso que eu esperaria, por exemplo, dessas zonas aqui, é assim que eu gosto de trabalhar com essas zonas de Open Interest, tá? Mas, ao meu ver, o rompimento do 61,800 seria o primeiro indicativo que a gente está preparado para romper os 65 mil dólares, tá? Mas qual que é a zona aqui primordial que eu considero que se o Bitcoin romper, a gente vai buscar, vai lá para os 80 mil dólares para cima aí, tá? Então, qual que é a zona importantíssima, pessoal? Olha só, aqui no diário, temos aqui essa zona de oferta do Bitcoin, que eu comentei com vocês sobre isso, é na região de 68, né? Até a região de 72, 71, obviamente, tá? Essa aqui não acha que é uma zona de oferta muito grande, tá bom? Essa aqui acha que a gente vai romper fácil se começar a romper os 68,800. Aqui é uma zona importantíssima, não só para essa oferta aqui no diário que a gente tem, mas também, pessoal, a gente tem que lembrar que essa zona foram as zonas que a gente teve mais compras, mais dinheiro entrou no ETF do Bitcoin. Ou seja, alguém distribuiu Bitcoin para essa galera do ETF. A galera do ETF queria comprar Bitcoin, desesperada aqui, opa, vamos comprar, tanto que o preço do Bitcoin subiu, na minha opinião, para poder, essa é a minha teoria, tá? Jogaram o preço para cima para poder fazer o quê? Forçar a galera do ETF a comprar Bitcoin nas máximas, né? Nas máximas que o Bitcoin estava lá, 65, 69, né? Que era a máxima do Bitcoin. Foi até o 72, né? Então, alguém distribuiu Bitcoin para essa galera lá nas máximas, tá? Então, essa região é uma região de resistência aqui agora, porque essa galera que acabou comprando Bitcoin nessas regiões aqui, pessoal, pode ficar com medo, né? Opa, comprei Bitcoin no topo aqui, Bitcoin está com perigo de acabaram conseguindo continuar a movimentação para cima, pode servir como uma resistência agora, tá? E, inclusive, o mercado pode nem voltar nessa região para dar oportunidade para essa galera sair no zero a zero. Então, a região do 68 até a região do 71 ali, se vocês olharem no Bitcoin aqui no ETF, vão ver que são as zonas que teve mais entrada de inflow no Bitcoin, tá? Tem indicadores interessantes aqui que eu encontrei em trade view, são dois indicadores que eu vi aqui também, que é o Bitcoin ETF Cluster aqui, ó. A ILU, vou mostrar para vocês aqui, vou botar minha tela para o outro lado. Esse indicadorzinho interessante aqui, tá bom? Que mostra aqui onde teve mais, parece que inflow do Bitcoin, as regiões que teve de topo, a gente teve mais inflow e volume, aqui a gente também tem volume muito grande nessa região aqui, entre a zona aqui dos 62 aqui, né? Mas o mais forte volume foi essa zona aqui próxima aí, dos 68 por aqui, tá? Então, é uma região que acabou virando uma resistência, a gente pode ver aqui, bateu três vezes nessa região, ó. Tá? Então, aqui sim, o Bitcoin rompendo essa zona, pessoal, conseguindo fazer esse rompimento aqui, ó, vai ser lindo para o Bitcoin, tá? Realmente impressionante. Temos liquidez acima para buscar, tá? Então, é uma zona que é interessante. Então, fiquem de olho nessas resistências, né? Eu acho que a resistência mais importante agora no curto prazo é realmente essa zona dos 61 e 800, que eu vim comentando para vocês sobre isso, tá bom? Então, essas zonas aqui do Open Inter são primordiais aí, rompeu os 61 e 800 para mim, a lua aí para o Bitcoin, a gente vai testar a região aí de 67 e 68, tá bom? É o que eu espero. Beleza? Então, um videozinho rápido para vocês aqui, pessoal, só para comentar sobre esses pontos. Se você quiser análises mais frequentes aqui, né, tempos gafos menores que eu estou fazendo no curto prazo, deixe seu like, comentários debaixo do vídeo, porque isso o meu time vai continuar fazendo esse trabalho aqui. Se não, eu vou fazer análises mais, tempos maiores aqui, só dizer para vocês se eu estou bullish, bearish, que não adianta porra nenhuma se você não quiser aprender, né, então só vou falar isso aí para vocês, né? O que eu estou fazendo? Estou comprando ou não estou comprando, né? Se vocês quiserem isso, eu faço também para vocês. Eu sei que, pessoal, muita gente não quer aprender, quer simplesmente saber se quer comprar, compra ou não compro, tá? Posso dar a minha opinião para vocês, porque eu vejo a maioria dos analistas, a maioria não bota essas análises que faço para vocês aqui, tá? Simplesmente fala coisas sem mostrar dados. Eu trago vocês dados aqui no dia a dia, tá? Mas eu acho que o pessoal não tem muito interesse, devido às visualizações, não tem tanto interesse assim, tá? Mas aguardo o feedback de vocês. Beleza? Vamos ver se o Bitcoin consegue romper, pessoal. Essa região é o primeiro sinal, tá? Então tem que ver se o Bitcoin vai ter força para fazer isso aqui. O importante é que agora, né? Que a gente está formando, formou um fundinho, que é a região dos 47.600, tá? Então agora tem que tomar cuidado do Bitcoin. Eu diria que manteria, pessoal, por enquanto aí, tá? Esses tops abaixo dos 56.400. Aqui tem que estar comprado o Bitcoin, que é o meu caso, tá? Estou subindo levemente os tops aqui. Então a região que eu estava de olho para me expor aqui, inclusive o Bitcoin não foi exatamente lá, né? Estava esperando aqui um pouquinho mais a região dos 59.600, por aqui, acabei o Bitcoin não indo. Então eu acabei não aumentando muito a minha posição aqui quando estava nessa região aqui, tá bom? Mas são detalhes mesmo, faz parte do jogo. E temos a divergência aqui no RSI também, em 4 horas. Esse Bitcoin não vai conseguir romper. Voltar para não rende pode ser um sinal ruim aqui, né? Poder não sonar um topinho duplo nessa região. Tem que tomar cuidado, tá bom? Então tem que ver se o Bitcoin se perde, começar a perder a região dos 57.600 agora pode ser perigoso, tá bom? Tudo mais é isso. Deixa o likezinho embaixo do vídeo, que é muito importante. A gente se vê, então, na próxima aí. Abraço! E aí 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 E aí